Com caixões e cruzes, alunos, pais e professores protestaram. Vai completar cinco anos que a escola municipal Donata Monteiro da Mota funciona nesse imóvel alugado na Vila Monticelli, onde estudam 600 alunos, numa estrutura inadequada. Essa escola é totalmente inadequada por quantidade de estudantes que nós atendemos hoje. Um espaço que tem um pátio muito pequeno para as crianças, as crianças não têm condição de brincar, o recreio tem que ser dividido. A sala de aula é pequena, não é arejada, não tem pátio. Todos sabemos que os professores e alunos exigem um espaço adequado para a aprendizagem. O imóvel alugado está sem alvaraz. A prefeitura nunca regularizou a nossa situação frente aos órgãos competentes, ao Conselho Municipal de Educação, à Vigilância Sanitária, ao Corpo de Bombeiros. Nós não temos alvaraz de funcionamento nesse local. De nenhum desses órgãos? De nenhum desses órgãos. Qualquer estabelecimento necessita disso. A nossa escola, infelizmente, não tem. Os alunos saíram encaminhada até a sede própria da escola, que fica a menos de um quilômetro de distância, no setor Crimeia Leste. Em agosto de 2014, a Secretaria Municipal de Educação transferiu os alunos aqui da escola para o imóvel alugado. A promessa é que em seis meses, a reforma e a ampliação estariam prontas e os alunos poderiam voltar. Mas quase cinco anos se passaram e, olha só, a obra não começou. E a escola está sendo destruída por vândalos. O telhado está sendo destruído. Vidraças quebradas, pichações, lixo, entulho. Alunos cobram a conclusão da obra. Queremos a nossa escola de volta, porque aquela lá não tem... É muito perigosa. Tem... pode ter... tem fios lá, que pode causar um curto-circuito lá. O Conselho Escolar pesquisou no site Transparência e confirmou que a Prefeitura de Goiânia paga 330 mil reais por ano de aluguel, o que em cinco anos daria 1 milhão e 700 mil reais, suficientes para reformar a escola. Com esse espaço que vocês estão vendo aqui, enorme, daria para poder reformar, daria se precisasse ampliar o colégio, né? E estamos precisando urgentemente da reforma dessa escola. Vizinhos da escola abandonada reclamam que aqui virou abrigo para marginais. Só bandido, só bandido. Aqui não vejo ninguém. Usuário de droga? Usuário de droga, tudo. O protesto foi encerrado com um hino nacional. O protesto foi encerrado com um hino nacional. O protesto foi encerrado com um hino nacional e um hino nacional.